O que é isso, bô? Vai vender sua bike? Desapega, desapega. Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Tem combustível que já nasce como brasileiro. Nos outros, a gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina. Se escolhe assim. Nossa, quase que eu cheguei atrasado. São os últimos dias do mês da promoção Rasga Preço aqui no Armazém Paraíba. É para o nosso gerental aqui bater a meta. Rasga o preço, David. Rasga o preço. Rasga o preço. Tem geladeira por apenas R$ 699. O fogão é R$ 249. Lavadora fica apenas R$ 259. Tem TV a partir de R$ 439. E o celular de quatro chips é só R$ 49. É para o nosso gerental aqui bater a meta. Rasga o preço, David. Rasga o preço. Rasga o preço. A diversão é garantida. O meu prazer é fazer com que o seu sábado seja um sábado legal, alegre. E com esses convidados vai ficar melhor ainda. Núbia Oliver e sua irmã Pamela Oliveira. Tiago Brava. Vai na moda, 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 vai na moda. Mega Senha Bombril, hoje, 11 da noite. Vamos mostrar um especial de uma das maiores lutadoras de MMA do mundo. A Argentina Silvana Juárez, lá malvada, é a grande campeã do XFC em cena contra a Vanessa Mello. Foi um combate incrível. Tá sangrando demais a Silvana Juárez. Pegou o nariz. Hoje, meia-noite e meia, XFC. Quem disse que banco não funciona ao sábado? O Bradesco celular tá sempre aberto na sua mão. Ou no seu bolso, ou bolsa. Isso sim é praticidade. Você faz pagamentos, transferências, empréstimos e muito mais. Aí sobra tempo pra você aproveitar seu sábado. Ao invés de ficar aí, ó, mudando de canal, baixa logo o aplicativo. Bom, agora é minha vez de aproveitar o sabadão. Bradesco celular, seu banco sempre à mão. Todos já conhecem esse produto. Axi Fragrância para o Corpo, que vem em uma lata preta. Mas, o que vocês ainda não conhecem é o branco. Axi seco antitranspirante. Te mantém seco e impecável por 48 horas. Por que você tá tocando a sua axila? Ah, só tava vendo se tava seca. Não faça isso, é estranho. Um novo Axi para um novo homem. Experimente. Você aceita que desrespeitem seus direitos? Aceita ver gente sofrendo pra sobreviver? A Assembleia também não. Por isso, quando vir algo errado, procure seu deputado. Por causa de pessoas iguais a você, a Assembleia já aprovou nove leis para defender os trabalhadores. Instalou uma CPI, protocolou mais duas e ainda criou a Frente Parlamentar da Água para defender quem sofre a pior seca dos últimos 50 anos. Assembleia Legislativa da Paraíba, aqui, sua voz faz diferença. Esse mundo é um espanto. Quem diria mudou tanto. A distância já não existe mais. Vem, vem, vem. Vem pro lado NET, amigo. Vem pro lado NET, alegria. Vem pro lado NET, Brasil. Energia boa. É pra começar essa semana muito bem. No Imbadão Massafera, a gente vai ter a Eleninha Porton e ela vai abrir a casa dela pra gente. Também vai ter a Babi Rossi na mira das nossas divas. Tem alguma coisa que a Babi no futuro irá se arrepender? Chega mais, nesse domingo, às seis e meia da tarde, aqui na Rede TV. Oferecimento, a Troverã. Tem combustível que já nasce como brasileiro. E os outros? A gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina. Se escolhe assim. E games. Aqui você tem todas as informações e curiosidades dos jogos. Você vai acompanhar até que ponto falhas no sistema do jogo atrapalhem o seu desenvolvimento. E mais, a grande final do World Base. Ao vivo, no palco do programa. Não perca. Daqui a pouco, ao vivo e games. O projeto está cada vez maior e melhor. Mais conforto, qualidade, variedade e preço baixo pra facilitar seu dia a dia. O setor de aluguel de máquinas é o mais completo da Paraíba. Com equipamentos de alta performance, containers, geradores, bolos compressores, torres de iluminação, tesouras, lanças telescópicas, empilhadeiras, manipuladores, bobcats e uma grande frota própria. Projeta, material de construção e aluguel de máquinas. Ato Brasileiro Série B. Oferecimento. iPhone. Baixe grátis agora o aplicativo que mata sua fome. Petrobras Grid. Gasolina. Se escolhe assim. ONX. Baixe o aplicativo e anuncie grátis. Desapega você também. Ato Brasileiro Série B.